Quais são os meios de contato com a ouvidoria do MPGO? Pelo portal do MPGO, mpgo.mp.br, por meio do formulário eletrônico. Por e-mail, ouvidoria.mpgo.mp.br. Pelos telefones 62-3243-8035, 3243-8544 ou 3243-8587. Pessoalmente ou por carta. Rua 23, esquina com a Avenida Fué de José Seba, quadra A6, lote 15 a 24, Jardim Goiás, Goiânia Goiás. CEP 74805-100